Olá, investidores da bolsa, olha com quem eu estou aqui hoje. Com quem? Com quem? Quem? Aonde? Didi Aguiar, o super master das agulhadas. Não, não. Didi, tá, se não... Tira o super. Tira o super. E o master. E o master. Deixa só as agulhadas. Ah, então tá bom. O mestre das agulhadas. Mestre, pode? Ai, meu Deus. Então tá, o homem das agulhadas. Ih, tá bom, aí tá bom. Melhorou. Esse Didi Aguiar, ele tem um método aí pra operar na bolsa que essa tal de agulhadas... O que que é isso? É um método? O que que é, Didi? Peraí, antes de você responder, fica aqui nesse vídeo até o final pra você saber o que são essas agulhadas. Aí ele tem que curtir, se inscrever, ativar. Tem que mandar que... Dá uma likeada nessa p***, dá uma subscritada nessa m***, então tu não vai ver o resto. Eu falei com vocês que o vídeo ia ter um monte de p***. Roda a vinheta! Então, agora, Didi, responda. O que são as agulhadas? As agulhadas são uma situação especial num gráfico de médias móveis, né? Eu peguei as três médias móveis, normalizei a média móvel... Mas isso pra renda variável? O cara tá lá operando ações, termos, opções, mercado futuro? Serve pra você projetar preço futuro, pura e simplesmente, do que for. Pode ser renda variável, pode ser... Dá pra olhar a taxa de juros, dá pra olhar o que você quiser. Commodity, ó... Sério? É tão abrangente assim? Qualquer coisa que você tiver que analisar, pra você tiver uma base histórica, dá pra você olhar da mesma maneira que você olha o médias móveis. Eu só peguei o três médias móveis, normalizei a média intermediária, que quer dizer transformar em reta, né? Quando você pega uma curva e normaliza, você transforma ela numa reta. Pra que eu pudesse tirar as médias móveis de cima do gráfico, botar do lado. E aí depois eu aprendi mais algumas coisas. Eu já vi as agulhadas, e aí eu aprendi agora a ver ponto falso, que é um negócio que eu até me parabenizo, porque... Parabéns. Muito obrigado. Porque você não tem nenhum livro no mundo, nem nenhum cara, nem ninguém, que algum dia tenha falado assim, olha, é assim que a gente acha ponto falso. E o que é ponto falso? Ponto falso, imagina que o mercado vem caindo, aí de repente ele faz um pullback. Ok. Na hora que ele tá fazendo esse pullback, os indicadores todos que vinham na venda, sim, a gente compra. Aí todo mundo vai lá e compra. Só que eu sei detectar de que está entrando essa comprinha, mas que não vai ser compra, que vai ser venda. Então eu continuo na operação e pego o resto da operação. Você consegue ver o topo pra baixo? Eu consigo ver que aquilo ali é só um pullback, que só tá enganando o pessoal. Então tá ponteando falso, mas você tá ponteando uma compra, mas não é compra, continua sendo venda. Isso é quase uma bola de cristal, gente. E dá pra ver, é legal, né? É legal, porque salva a gente. Eu no começo eu usava só pra não sair do trade. Eu vinha vendido, aí fazia o pullback e eu comecei a usar o ponto falso pra não sair do trade. Aí em determinado momento eu comecei a usar pra entrar no trade quando eu não estava nele. Era uma segunda oportunidade de entrar. E depois disso eu comecei a usar o ponto falso pra aumentar a minha posição. Pra portar mais naquela posição. Pra portar mais naquela posição. Eu fiz uma imersão um pouco tempo aqui em São Paulo e o maluco lá ele pegou 22 pontos falsos. 2 erraram, porque tudo erra, tu sabe? Claro, na bolsa sempre tem mais isso. Então 2 erraram, muito pouco. Errou 9%, 8%, 9%. Então é um negócio que é muito legal de usar. Além das agulhadas, a agulhada já tá bem difundida, né? E a situação... Tá difundida ou não tá? Eu quero que comenta aqui abaixo quem já conhecia essas agulhadas do Didi Aguiar. Didi, pra pessoa então conseguir operar com as suas agulhadas com esses pontos falsos. O que ela tem que fazer? Onde que ela acha isso? Onde que ela te encontra? Ela precisa botar um software gráfico. Sim. E pronto e mais nada. A maioria dos softwares aqui no Brasil já tem. No exterior a gente tem Reuters, a gente tem Bloomberg e tem mais dois caras também que tem Didi. Mas lá no software ele vai achar Didi Aguiar agulhadas? Que coisa chique, você tá dentro do Homebrokers? Aqui no Brasil e aqui no Brasil, em quase todos, você tem Didi. Meu Deus! Gente, viu por que eu falei que ele é uma lenda do mercado? Você imagina você ter uma teoria aí pra operar e essa teoria já tá lá como default ali, né? Já tem ali, ela salva no Homebroker da corretora. Como é que você chegou nesse ponto? Não sei. Os caras quiseram botar, eu deixei de botar. É porque isso é interessante, pessoal. Agora, você tá falando disso daí, né? Esse negócio de agulhada e tal. Esse negócio rodou de uma maneira. Quando eu fui tirar, eu tirei o primeiro Green Card baseado, único e exclusivamente, em análise técnica. O primeiro Green Card, dado efetivamente em cima de análise técnica só. E na hora que eu fui fazer pra poder ter meu visto, etc e tal, eu sou meio louco, né? Eu rasguei tudo quanto é diploma meu do primário do ginásio colegial, não sei o que ano, de mim, bem, 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 bem. Rasguei tudo. Rasguei tudo. Aí não tinha nada. O cara falou, você não consegue os diplomas? Eu disse, como é que eu vou conseguir um diploma de 40 anos atrás no Brasil? Vai demorar oito anos. Aí ele começou a andar em cima desse negócio de análise técnica. E aí foi que eu fui descobrir que o Didi Index estava na Alemanha, estava na Turquia, Japão, China, Rússia. Porra de lugar. Você tá em todos os lugares, então. Agora, o mais legal de tudo é ver a japonesa ensinando a usar Didi Index. Como é que eles falam assim? Rapaz, o alemão parece estar dando esporro na pessoa. Parece estar dando esporro em você. Se você quiser um livro de Candlestick, eu vou fazer propaganda aqui do livro. Pode fazer, pode fazer. O canal é nosso. Olha, melhor livro de Candlestick do Sistema Solar. Chama, quer em Cearês ou quer em inglês? Os dois. Primeiro em Cearês, que é mais bacana. O livro chama Candlestick Chartingsplanet. Que legal. Candlestick Chartingsplanet. É de Gregory Morris. Livro fabuloso pra você ter no bidê de casa. Pra todas as vezes que você for ao banheiro, você pegar e ler ali. É muito bacana. Melhor livro da face da terra. Depois dessa dica, o que eles têm que fazer então? Dá o like, se inscrever, ativar as notificações, porque agora eu vou apertar o Didi. Subscritar, não. Até uma coisa, já que nós estamos fazendo esse negócio aqui, tu começa a operar e bota ela pra fazer tua contabilidade. Pronto. É porque ele é meu cliente, gente. Ele sabe que aqui funciona. Eu sou cliente dela, mas eu não tenho culpa, juro. Não tem culpa. Didi, eu quero te apertar agora. Pode falar o que você quiser, mas eu quero que você fale a verdade. Não, eu não vou te apertar assim, não. Olha, por favor, não tem nada a ver, tá? Rodrigo Gaúcho, três costelinhas quebradas. Mas então, por qual corretora que você opera e por quê? Pode falar a verdade. O nosso canal aqui é pro pessoal aprender. Relaxa, relaxa. Deixa eu te falar uma coisinha, olha, eu tenho, a grande maioria das pessoas que tem corretoras aí, são amigas minhas, inclusive das corretoras velhas, principalmente, porque eu sou velho também. Experiente, gente. E a molecada, eu acabo conhecendo todo mundo de certo e tal. Então, sempre tem aquele negócio, pô, você não opera com a gente, então eu tenho corretor, eu tenho conta em tudo quanto é lugar, eu opera onde deve-se, entendeu? Mas, na verdade, cada vez mais eu me interesso pra operar na conta dos outros, sabe? Porque aí fica muito melhor, né? Entendi. Ele é o louco das corretoras, eu sou a louca das lives. Então, pessoal, eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês aprenderam com o Didi. Agulhadas, candlesticks, e aí eu espero vocês no próximo vídeo. Didi, obrigada por ter vindo aqui, gente. Dez anos que eu conheço a pessoa. Não vai pagar, não? Vou, um beijinho. Beijo pra vocês. Curte aí. Ah, gente, vai lá no meu Instagram. Meu Instagram tá legal. Você tá acompanhando, Didi? Eu já vi. Contadora da Bolsa. É isso aí. Lá no Instagram tem conteúdos diários, tá? Beijo pra vocês. Até mais. Tchau. 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 Tchau.